Oi gente, tudo bem? Não sei se eu fiz alguma introdução para esse vídeo, se não. Hoje é dia 16 de julho e amanhã cedinho eu tenho um microregulhamento com a minha dermato e é bem cedo, é oito e meia, mas eu tenho que estar lá às oito horas para aplicar um anestésico, então eu decidi gravar uma introdução para vocês hoje. Hoje eu estou com maquiagem, eu vou tirar e vou mostrar para vocês como está a minha pele, eu não sei se eu vou conseguir gravar lá no consultório porque eu tenho vergonha, eu não sei como vai ser a logística, sabe? Mas se eu não conseguir gravar eu conto para vocês direitinho o meu relato de como que foi fazer o microregulhamento e quero ir mostrando por dias assim, porque a pele vai descamar, tudo mais, mostrar a minha rotina nova, porque ela deve me passar produtos novos para eu usar no rosto. E vai ser tipo um blog misturado com minha rotina atualizada de pele e sobre o microregulhamento. Aí eu vou tirar a maquiagem e volto para mostrar para vocês como que está a minha pele hoje, para a gente colocar fotos também e para a gente ver se já teve alguma evolução com o microregulhamento. Oi gente, tudo bem? Eu esqueci completamente de voltar ontem para mostrar a minha pele sem maquiagem, mas eu vou deixar uma foto para vocês de como, tipo assim, um antes dela. Isso aqui eu já fiz o procedimento, ela usou aquele rollerzinho mesmo, né, com as agulhinhas de um milímetro e meio, porque ela, a opinião dela que se for menor, né, o milímetro, não vai dar tanta diferença assim, não vai ser tão profundo. E em questão de dor, foi tranquilo para mim, eu passei anestésico antes, o meu horário era de 8h30 e aí eu cheguei às 8h para passar o anestésico. Eu não lembro o nome do anestésico agora, mas é um anestésico novo que ela está usando, que realmente é muito bom, assim, em menos de 10 minutos eu já senti meu rosto mais paralisado, porque ele acaba como se fosse uma argila no rosto, que ela seca e o rosto, se você rir para repuxar, esse anestésico era assim. E aí eu fiz, foi bem tranquila, mas na testa que não doeu, mas eu senti um pouco mais, e aqui do lado, assim, do olho, que deu vontade de chorar, mas porque é uma área mais sensível, né, na testa, então é mais osso, não tem tanta pele, assim. Mas foi super tranquilo, eu acho que foi em torno de, assim, eu acho que eu fiquei na sala dela por volta de meia hora, mas não foi esse tempo todo do microagulhamento. E segundo ela, ela gosta de fazer em todas as direções, passar a agulha. Claro, tem que saber fazer, eu prezo muito pelo trabalho dela, pelo estudo dela, então esse tipo de coisa, de tudo, assim, relacionado ao rosto, eu gosto de fazer com dermatologista, eu faço tudo com ela, sabe? Pode ser um pouco mais caro, mas eu me sinto mais segura de fazer essas coisas com uma dermatologista, é a minha opinião. E a minha, gente, só indo nela pra ver a gracinha que ela é. E pra quem pergunta, eu sou de BH, então a minha dermatologista é de Belo Horizonte. Se você for de BH e quiser o contato dela, ela tem de Unimed, deixa no comentário que eu coloco o telefone. E é isso, aí depois que ela faz o microagulhamento, eu fico com o anestésico, aí quando eu entro na sala, ela tira o anestésico todo, e ela passa um ácidozinho antes, e aí começa a passar o roller, e quando termina, ela passa um ácido retinóico, pra não ficar, sabe? Quando, segundo ela, ela fica fazendo roller até sangrar, e depois que sangra, ela não faz mais. E pra não ficar aquelas bolinhas de sangue, ela aplica esse ácido retinóico por cima, pra dar, tipo, uma limpadinha na pele, pra não parecer que a pele foi esfolada. E depois ela aplica um, tipo, uma base com FPS, por isso que eu tô, parecendo que eu tô com uma base mais escura que meu rosto, é a base que usa nesses procedimentos, quando eu faço peeling também, eu fico nessa cor, assim. E é isso, aí daqui a três dias eu começo a descamar, e eu volto ao longo da semana, pra ir mostrando pra vocês como que tá, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Bom, dia seguinte já, já tá até tarde, mas eu quis deixar ele mais tempo na pele, porque era por volta de umas nove horas que ela tinha aplicado, agora são quase meio-dia, mas eu vou tirar ele logo, né, pra cuidar da pele. Aí como que eu vou tirar ele? Ao invés de, já vi que é um sabonete, eu tive a ideia de tirar com água micelar, que eu acho que vai ser mais fácil, e depois eu lavo o rosto. Não sei se dá pra ver aí, porque vai passando o tempo e não fica tão laranja, mas tá vendo, ó, uma casquinha aqui, não pode ficar puxando nada. Vou usar a minha água micelar, que eu amo, da Garnier, pra poder retirar um disquinho de algodão. E vamos lá. Aí eu vou passar bem de levinho, pra tentar não arrancar só com algodão, né, essas pelinhas que já estão saindo. Mas hoje é sábado, né, eu fiz o procedimento ontem, aí amanhã ou segunda que ele vai começar a descamar, sabe? E vai ficar assim até por volta de sexta-feira, eu acho. Porque ela falou que de, com dois a três dias, começa a descamar a pele e fica descamando em torno de quatro a cinco. Aí saiu o negócio. E é isso. Vamos para a bochecha. Tô tentando vir com a mão bem levinha, pra não descuidar da pele. Ó, tá saindo tudo. Acho que eu já falei, né, que ela passa, depois que acaba, um ácido retinóico. E um, como se fosse uma base, né, com proteção solar, pra cuidar da pele. Pra proteger mesmo a pele, porque tem que ficar vinte e quatro horas com o produto no rosto. Aí tem que proteger, não pode tomar sol de jeito nenhum. Pronto. Aí eu vou lavar meu rosto com esse sabonete aqui da Radalabo, que ele tem ácido hialurônico. Então, ele é bem levinho. Ele tem uma textura, deixa eu mostrar pra vocês. É assim, olha. Aí eu vou lá molhar meu rosto e eu passo ele, vou espalhando, ele vira uma espuma. É muito legal esse produto. E eu comprei porque eu queria algo mais leve no dia. Então, assim, à noite eu uso o Cleanance da Avene. E de manhã eu tô usando esse, porque como tá no inverno, minha pele que é mista, ela passa a ser uma pele normal e mais sensível. Então, eu não senti necessidade de ficar usando o Cleanance durante o dia. E aí eu comprei ele e foi ótimo, porque com o microagulhamento também eu preciso de produtos mais hidratantes. Então, eu vou lá lavar o rosto e já volto. Voltei. Não sei se vocês vão tentar mostrar, conseguir ver. Vocês conseguem ver a marca do roller? Né? Que são aquele rolinho com as várias agulhinhas. Na testa, principalmente, acho que dá pra ver se eu chegar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Mas na testa, eu consigo ver aqui. Aqui assim, tá vendo? É o rolinho. É, foi tranquilo pra lavar o rosto. Mas... Na hora que eu sequei com a toalha, eu sempre seco bem de leve. Eu tenho uma toalha só pro rosto. Não uso a mesma toalha do meu corpo e nem a de enxugar as mãos. É uma toalha só pro rosto, que eu troco de dois a três dias. E só fazendo assim, eu já senti um pouco mais sensibilizado, sabe? Aí, o que que eu vou passar? Ah, esqueci uma coisa. Vou pegar aqui. Eu não quis pegar uma água termal... Comprar uma água termal, porque... Ah, eu acho caro, sabe? Quando eu fiquei procurando, não tinha nenhuma na promoção, então eu não quis comprar. Aí eu vou usar essa aguinha aqui do Maribadesco de lavanda, que é tipo uma água termal. Vamos ver se não vai arder. Ok. E eu gosto mais dela do que de uma água termal. Acho que é simplesmente porque eu amo esse cheirinho de lavanda. E a água termal... Ah, eu não sinto muita diferença, sabe? Eu acho ela boa pra você usar pós-procedimentos mesmo. Mas eu só compraria se eu achasse uma promoção dela e eu não achei. Tudo 60, 70 reais. Aí eu falei, ah, não. Aí eu acho que eu não falei. Com a minha Dermato, eu paguei 300 reais no microagulhamento. Eu achei um preço bom. Porque eu vejo lugares aí mais caros e tal. E ela usa o rolê descartável. Ela até me falou que tem também o microagulhamento com a caneta, né? Que ela já comprou uma vez essa caneta e ela fez nela mesmo. Mas ela achou... Eu gosto disso nela. Ela é muito detalhista. Por exemplo, uma caneta. Ela pegou essa caneta e fez o microagulhamento nela, né? Com várias agulhinhas aqui dentro. Você vai tirar essa parte, né? Que é descartável das agulhas. Mas ela achou que em volta da caneta, que fica um vãozinho ali que vai o sangue da pessoa. E essa caneta não é, tipo, aqui dentro esterilizada. Você só troca, tipo, a cabeça dela, né? Pra outras agulhas e vai. Só que ela achou que desconfiou que o sangue ficou parado ali então, né? Pelo amor de Deus. Fazer uma caneta que tem sangue de todo mundo, assim, é perigosíssimo. Então ela não se sentiu segura de ficar com essa caneta. Ela preferiu usar o roller descartável mesmo. Que realmente, assim, eu também achei melhor, sabe? Então tá, próximos passos. Eu comprei o Mineral 89. Mostrei até no meu vídeo de comprinhas. E eu tenho gostado bastante dele. Fala pra usar dois pumps de manhã e à noite. Eu só tô usando um pump de manhã e à noite. Porque, ó, vou mostrar. Olha, ele é um liquidozinho, tá vendo? Ele escorre e tal. A espalhabilidade dele é muito boa. E como eu vou passar outros produtos por cima dele, só um pump eu achei suficiente. E ele seca bem rapidinho. Gente, a minha testa tá muito estranha. Eu tô sentindo o roller, sabe? Tipo, as agulhinhas nele, na testa. A textura aqui, ó, tá uma. E a textura da minha testa tá muito engraçada. Parece tipo massa, sabe? De pizza que você vai sovar, né? Fazer alguma coisa assim e fica o formato. Minha testa tá com o formato do roller. Aí tá, vai secar. Ele seca rapidinho. E o próximo passo que eu vou usar vai ser meu hidratante de guerra, que não acaba nunca, da Clinique. E depois o meu protetor solar, o Antelius. Hidrox Fator 60, que eu adoro ele. Eu adoro esse protetor. E o 10D eu amo. Percebem a diferença, assim? Ele... Eu gostei demais dele, mas ele fica em segundo lugar pra mim. O Isdim, pra mim, não tem pra nenhum outro protetor que bata ele. E a minha Dermato me passou... Me deu a amostra de dois produtos. Um é essa vitamina C, Euryale C. Que é uma vitamina C nova do mercado, dessa marca Tera Skin. E só que eu não vou começar a usar agora. Como a minha pele ainda vai descamar e tudo mais, eu tô pensando em usar ela só na semana que vem. Depois que a minha pele terminar de descamar. Porque... Ah, eu acho que não é a hora agora de usar a vitamina C. Deixa a pele descamar primeiro. Então, eu vou continuar com essa rotina que eu já tava antes. E porque também... Ai... Gente, tá, gente. Eu estou esperando o meu cartão virar pra eu comprar essa vitamina C. Porque eu paguei o microagulhamento agora. Então, eu vou esperar agosto. E como a programação dos vídeos que eu fiz... Esse vídeo, de qualquer forma, só vai em agosto. E eu quero que vá depois do vídeo de produtos acabados. Aí vai dar certinho. Porque aí eu vou comprar a vitamina C. Pra mostrar de forma geral, assim, tudo que eu tô usando na minha pele. Aqui é bom que eu tô demonstrando mesmo como eu uso. Mas aí eu vou fazer um outro take no mês que vem. Mostrando como... Mostrando a rotina completa dos produtos. E eu já vou ter o resultado de uns 20 dias. Né? Porque não vai ter dado um mês. Mas de uns 20 dias depois do microagulhamento. Pra vocês terem uma ideia. Mas a minha dermatofaluc só lá pra outubro que vai dar pra eu ver real resultados. Que demora um tempinho, hein? Demora aí de dois a três meses pra eu ver resultado na minha pele. Mas eu tô gostando de... Tá tipo um mini vlog do meu dia. É... Eu dou dois pumps desse hidratante da Clinique. Ah! E a minha dermatofaluc, eu comentei com ela, né? Muita gente, inclusive eu. Se eu fico usando máscara sem parar. Fica me dando umas bolinhas aqui na região da máscara mesmo. E até tão usando um termo de maskne. Que é uma mistura de máscara com acne, né? E ela falou que realmente isso tá acontecendo. Mas ela olhou a minha pele e ela não acha que eu tenho que passar ácido. Porque geralmente quem termina o rocutan começa a usar um ácido. Pra tipo... Como se fosse terminando o tratamento. Ou pra prevenir de não voltar espinha. Mas ela falou que minha pele tá muito boa em questão de acne, né? A gente tá tratando as manchas mesmo. Então ela não me passou nada pra noite. Ela só falou, você pode usar um hidratante à noite. E eu tava louca pra usar o aqua biohidratante da Natura. Vocês já viram sobre ele? Ele tem ácido hialurônico. Tem uma textura parecida com o da Neutrodina. Mas eu tava mais curiosa pra testar primeiro esse da Natura do que o da Neutrodina. Então eu já comprei. Eu comprei ontem. Fiz uma comprinha no site da Natura. A última vez que eu fiz uma compra no site da Natura foi em outubro. E deu errado. Porque falaram que entregaram aqui em casa. Porque tem até três vezes, né? Pra entregar, você não volta. Falaram, mas gente, eu tava todo mundo aqui em casa, sabe? Eu não tava em casa, eu tava trabalhando. Mas meu pai tava em casa. Minha mãe, minha irmã na hora do almoço tava em casa. E ninguém veio aqui. Mas falaram que tentaram entregar. Então devolveram o dinheiro. E eu fiquei chateada. Não comprei na Natura por um tempão. Só que a gente tava precisando de umas coisas. E como tem muita loja fechada. A gente decidiu arriscar de novo e comprar. Comprei ontem. Foi ontem? É. Comprei ontem. E à noite eu já recebi um e-mail falando que já tinha sido entregue pra transportadora. Vamos ver. Aí eu vou tentar lembrar. De assim que chegar essa caixinha, se Deus quiser ver chegar, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Porque minha mãe também comprou coisa. Minha irmã. E mostro pra vocês. Vai ser tipo um vlog aqui. Esse vídeo. E depois eu vou voltar só no mês que vem pra mostrar o resultado mesmo. Tá. Já deu tempo de secar. Como eu uso esses produtos que são mais em gel, né? O mineral 29, esse hidratante da Clinique, eles secam rápido. Mas independente de ser em gel ou não, eu passo... Eu não sei se pra vocês é muita coisa. Eu acho que é uma rotina meio completa, mas um pouquinho mais enxuta. Mas eu gosto de esperar as camadas secarem. Assim como camada de esmalte, que inclusive eu tenho que fazer a unha hoje. É sábado eu tirei o esmalte. Inclusive de esmalte, que a gente tem que esperar uma camada secar pra passar outra, pra não dar a bolinha. Com o rosto é a mesma coisa. Esperar a pele absorver pra passar outra. Então eu vou passar aqui o protetor. Tem que passar muito protetor, tá gente? Na vida já tem que passar. Depois que você faz um procedimento, aí que tem que passar mesmo. Senão não adianta nada você fazer um procedimento, né? Você tá gastando um dinheiro aí pra não passar protetor direito e a pele manchar depois e falar que não deu resultado. Então tem que passar. Eu faço assim só pra não escorrer demais. Mas eu gosto de espalhar junto. Eu adoro esse protetor porque eu acho ele muito confortável. Mas ele não seca completamente no rosto não, como o da Esdyn, por exemplo. Capricho aqui na região dos olhos porque eu tenho já a olheira mais escura, de família. Então a minha parte eu tô fazendo. Quero testar outros produtinhos aí. Quero muito testar. Não sei se vocês já ouviram falar da marca The Ordinary, mas tá muito famosa, né? Muita gente usa o Caffeine Solution pras olheiras, mas eu tava vendo que ele não é eficaz pra olheira. Por exemplo, a minha, que é uma olheira mais escura por causa da genética. Ele é bom se você dormiu mal e tá com a olheira inchada. Pra isso, sabe? Um produto bom pra uma olheira, tipo a minha, é o Alfa Arbutin 2% da The Ordinary. Eu quero muito comprar. Mas eu acho que eu só vou comprar no final do ano. Vamos ver, né? Não dá pra comprar tudo de uma vez. Eu vou mostrando pra vocês minha saga pra ficar com a pele, Mara. Não que a minha pele não esteja boa, mas é assim. Eu tava falando isso com a minha dermata. Resolvi o meu problema de espinha, tô amando minha pele, mas aí a gente já arruma outro trem, né? Pra achar ruim. Outro trem, bem mineira. Então, minha pele tá boa. Aí outra coisa chama atenção. No caso, minhas olheiras que me incomodam. Então, eu tô pensando. O Botox eu gostei demais de fazer. Eu não fiquei um robô, porque depende do dermatologista que você procura. Minha dermata aplicou uma quantidade que eu consigo falar e minha sobrancelha sobe. Normal, só não vai marcar aqui as linhas. Porque se eu faço assim... Aqui assim vai marcando. Pode parecer tipo, nossa, só isso. O meu marca muito mais, mas cada um sabe de si. E no meu, a medida que eu vou falando... Eu tenho muita expressão, vocês conseguirem ver. Eu vou falando, minha sobrancelha vai levantando. Aí aqui vai formando a linha. E o Botox, ele é um preventivo, né? Não adianta. Não é que não adianta, melhora muito. Mas se você já chegar lá com muita linha marcada, vai conseguir paralisar a região, mas a linha já vai tá marcada. Ela não vai voltar a ser tipo, uma pele lisinha, sabe? Mas tudo é válido. E aí é isso. Daqui umas duas ou três horas eu vou reaplicar o protetor. Eu não costumo fazer isso, reaplicar protetor, estando em casa. Eu passo protetor em casa, porque a gente tem luz, assim... Se você tem janela na sua casa, você tem que passar protetor. Porque tá entrando a luz. E tem a luz visível também. Só que a luz visível, né? Assim, de celular, de lâmpada. O legal é você passar uma maquiagem por cima pra proteger, tipo assim, as suas manchas dessa luz visível. Mas eu não curto muito passar maquiagem em casa, não. Só se for pra gravar vídeo. E como eu tô gravando vídeo de pele, eu nem vou passar maquiagem aqui com vocês. Então, daqui umas duas ou três horas eu vou reaplicar o protetor. E depois de um tempo, de sei lá, mais umas duas horas, eu tô achando que eu vou usar esse produto aqui. Foi outro produto que a minha dermatô deu. Me deu esse Advantan. Acho que é assim que fala. Ele é pra pós-procedimento. Pra poder passar se eu sentir minha pele mais sensível, mais sensibilizada e tudo mais. E eu vou passar. Ela me deu, eu vou passar. Aí eu acho que eu vou passar ele por uma semana, assim, tipo de tardinha, sabe? Pra ajudar, assim, a dar uma acalmada na pele. E aí é isso, gente. Não sei se eu vou voltar aqui. Vou voltar em algum momento, não sei se na segunda, pra mostrar a minha caixinha da Natura. Mas eu não sei se eu vou voltar pra ficar falando da pele todo dia, senão vai ficar um vídeo enorme. Mas eu vou voltar pra mostrar depois o resultado, assim, da minha pele com quase um mês após o procedimento. Apesar de não dar pra ter um super resultado com pouco tempo. Mas só pra mostrar pra vocês. E mostrar a complexa os produtos que eu uso, tá bom? Um beijo. Gente, hoje é segunda-feira e as coisas já chegaram. Então, aí, esses aqui foram os brindes que eu escolhi, que eles deram a opção, mas era só perfume de homem, esse Natura Homem Emocione e esse Kayak. Aí minha irmã pediu pra eu comprar esse refil. Esse aqui é o condicionador dessa linha de hidratação reparadora, que ela adora. E também do shampoo. Tava, acho que, R$11 o shampoo e R$13 o condicionador. Refil do óleo Seve. A gente aqui em casa gosta desse de amêndoas doce, só. Aí, ele tava dando só um, R$60 e poucos reais. Eu coloquei dois e caiu pra R$40 cada um. Aí, o refil é muito cheiroso. Eu comprei esse refil desse creme de cereja de avelã, que eu nunca usei. Muita gente gosta, que eles vendem especialmente agora no inverno, né? Tava R$15 o refil. Comprei o meu queridinho, que eu nunca usei, mas que falou muito bem. Esse aqua hidratante renovador aqui. Que é aquele, um creme que tá bem famoso da Natura, que parece com o da Neutrodina, o Hydro Boost. Aí, eu comprei pra testar. Ele costuma ser R$128,00. Eu paguei R$80,00 nele. E não é o refil, eu comprei com um potinho mesmo. E minha mãe é viciada no sabonete de erva doce, aí ela pediu quatro. Ele é muito cheiroso, a caixa tá bem cheirosa. Foi isso. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, quase quinta, porque são quase meia-noite. E vim dar uma atualização pra vocês, então, cinco dias, né, do procedimento. Aqui, nessa parte da frente do meu rosto, já não tá descamando mais, já descamou. Então, só tá agora... Aqui dá pra ver, ó. Uns pontinhos aqui que tão descamando ainda. Então, essa parte toda aqui da frente já descamou. E agora, só aqui ao redor do rosto. Engraçado, mas até no pescoço. Não vai dar pra ver, mas até no pescoço eu tô descamando um pouquinho. E meu rosto tá brilhando, assim, porque eu passei a pomada, né? A de Vantan, que a minha dermata me receitou. Mas é isso. Eu achei um pouco complicadinho, assim, o pós. Porque, especialmente, segunda e terça, o meu rosto tava muito ressecado. Ele ainda tá... Não sei se vai dar pra ver, né? Mas aqui tá machucadinho. Tá vermelho. Tô com a minha olheira aqui, né? Como sempre, não sei se vai dar pra ver. Mas bem aqui. E aqui... Sabe quando assa de tão seca que tá essa região? Não, eu tô passando esse caplaste, tô passando o creme da Nivea de latinha. E... Assim, tá ajudando. Agora melhorou. Mas de tarde, por exemplo... Sabe quando te dá aquela coceira de tão seca que a pele tá? Tava me dando isso. E eu ficava, meu Deus, eu não posso coçar meu rosto pra não ferir mais. Mas tá... Tô com muita vontade de coçar. Então, assim, é um pós mais chato. Bem diferente de um peeling. Porque eu já fiz peeling, acho que umas três ou quatro vezes na minha vida. E não é tão complicado assim. Rapidinho a pele descama, mas também ele não chega a ser tão profundo quanto um microagulhamento. Até porque são várias agulhinhas na pele. Então, assim... Minha pele ficou muito seca. Ainda tá. Mas tá se recuperando agora. Eu tô passando muito água forte também. Da Elcerin. E eu até pensei assim... Nossa, isso me fez ver que é muito melhor ter uma pele mista ou uma pele oleosa do que uma pele seca. Porque a pele seca chega a doer a pele, sabe? A irritar muito fácil. Por mais que seja chato quando a gente tá com muita oleosidade no rosto. Essa oleosidade, querendo ou não, é uma proteção que a pele seca não tem. Então, eu dou valor à minha pele mista, sabe? Então, é isso. Assim que tá a minha pele. Eu tô sentindo ela já mais clarinha aqui. Mas, como minha Dermato falou, só daqui a uns dois ou três meses que eu vou conseguir ver o resultado mesmo. Oi, gente. Tudo bem? Voltei pra mostrar como tá a minha pele. Como eu disse, a minha Dermato me falou que por volta de dois meses eu vou ter o resultado mesmo do microagulhamento. Que demora esse tempo todo que a pele vai produzindo colágeno. Então, não é o resultado final. Mas a minha pele, eu já tô sentindo ela com um vício. Eu tô com a minha preparação de pele, né? Eu passei o Mineral 89, passei o Hidratante da Clinique, passei Vitamina C e passei o Protetor Solar. Mas, assim, pra mim a minha pele tá bem bonita. Eu já senti a diferença. O pós eu achei meio complicado porque a gente fica muito ressecada. Então, perto aqui do olho, eu tive até que caprichar naquele nível latinha porque tava muito ressecado. Mas, foi por uma semana. Depois disso, a pele já voltou ao normal. Mas, se vocês quiserem algum dia fazer microagulhamento, eu recomendo que seja nas férias. Pra você ficar, tipo, uma semana em casa sem usar maquiagem. E passando muito protetor, porque tem que passar muito protetor. Então, eu acho que tem que ficar em casa, sabe? Por pelo menos uma semana. Pra realmente dar efeito. O efeito esperado do microagulhamento. Não tem interferência de nada. Mas, é isso. Semana que vem eu vou soltar o vídeo dos produtos todos que eu tô usando. Porque esse vídeo já tá grande. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo. Beijo! Beijo! Obrigado.